Brincaste com a sorte, perdeste o teu norte O amor era forte, mas tu não quiseste Jogaste pra morte, aquele sentimento que eu tinha Não sabias que era duro Não imaginas o quanto foi duro Quando tu me trazavas como burro Tentas me abater, mas te adoro Mas sou forte, reagi como touro Agora tu sentes o que eu senti Quando dizias me suca daqui Sinto pena, mas não dá mais Viver como animais Não quero ouvir lástimas Limpa as tuas lágrimas Vai e não volta mais Só quero que saibas que não te odeio Mas aqui o mal sempre volta de onde veio Me é difícil acreditar no que me fizeste passar Tu me fizeste cumprir papel de parvo E ainda tentas me babar Dizes que ainda é teu lugar Deste eu vejo não vou cair no teu papo Eu digo Nesta vida só me fizeste chorar Eu digo Nada vai mudar Nem que venhas lamentar Nem que venhas lamentar Tem alguém em seu lugar De te xadar de te olvidar Convém você não voltar Partiste para a habilidosa Desvalorize a prosa Eras uma engrandização na vez Acabaste de mal Hoje o pronto a cada dia é fenomenal Valorizo mais O que sentiste quando viste lágrimejar Aposto que nada que se foda o percurso Agora dizes que te hipnotizo Juízo de bosta não encosta Porque perguntas não terás exposto Se contenta ou com a perda Não sou como tua oferenda Ou encomenda Sem ti O mundo é o mesmo Eu é quem não sou mesmo Sentimentos mudaram com o tempo Estás mais invisível que o vento Estou no melhor momento Aqui encontrei o alento Tenho mais paz que outrora O que não sentiste Não queras sentir agora Não voltaria contigo Nem na encarnação vindoura E é difícil acreditar No que me fizeste passar Tu me fizeste cumprir papel de parvo E ainda tentas me babar Dizes que ainda é teu lugar Desta vez eu não vou cair no teu papo Eu digo Hummm Nesta vida só me fizeste chorar Eu digo Hummm Nada vai mudar Nem que venhas lamentar Hummm Nesta vida só me fizeste chorar Eu digo Hummm Nada vai mudar Nem que venhas lamentar Sim 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 Sim